Você me tem fácil demais Mas não parece capaz De cuidar do que possui Você sorriu e me propôs Que eu te deixasse em paz Me disse lá que eu não fui Não, não faça assim Não faça nada por mim Não vá pensando que eu sou seu Não, não, não faça assim Não faça nada por mim Não vá pensando que eu sou seu Você me diz o que fazer Mas não procuro entender Que eu faço só pra agradar Te agradar Me diz até o que vestir Por onde andar, onde ir Mas não me pede pra voltar Não, não faça assim Não faça nada por mim Não vá pensando que eu sou seu Não, não, não faça assim Não faça nada por mim Não vá pensando que eu sou seu É verdade Não, não faça so� Não faça nada por mim Não faça bios Não, não faça isso Entra-se Não faça assim, não faça nada por mim Não vá pensando que eu sou seu, não vá pensando Não faça assim, não, não faça nada Sou seu Você me tem, fácil demais E não parece capaz De cuidar Do que é seu